Amor É sentir prazer É também sofrer O bem de querer bem Eu Te amo assim querida E assim te deu guarida Meu pobre coração Olhe amor Não quero acabar Assim Olhe amor Você nasceu pra mim Fica amor Escuta o lamento Meu Esse amor Ainda Ainda é teu e meu Amor Amor Também sofrer O bem de querer bem Eu Te amo assim querida E assim E assim te deu guarida Meu Meu Pobre coração Olhe amor Olhe amor Vento Vento meu Esse amor Ainda é teu e meu 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 Fica amor Amém.